Eu não queria falar sobre o Moro, mas não é propriamente sobre o Moro que eu vou falar, é sobre aquelas pessoas que são incapazes de entender a lei moderna, a lei do mundo ocidental, a maneira como a gente criou a jurisprudência no mundo ocidental, a partir das transformações que o direito napoleônico fez sobre o direito romano. E um dos princípios estabelecidos nos estados modernos democráticos é que todo mundo é inocente e o que se tem que provar é a culpa, e não o contrário, todo mundo é culpado e o que se tem que provar é a inocência. Não. O princípio básico é de que uma população toda é sempre inocente. Se alguém faz alguma acusação, aí tem que se provar o quê? A culpa. Quem faz a acusação é responsável pela acusação e, portanto, provar a culpa. É incrível que tanto Moro quanto Bolsonaro não entendam esse princípio simples que tem aí já mais de 500 anos de uso. Só nos estados totalitários, só nas ditaduras ou nos estados totalitários, que todo mundo é culpado. E aí, quando você aponta, a pessoa tem que provar a inocência e ela não sabe como que ela vai provar a inocência, porque ela não sabe do que que ela é culpada, uma vez que ela é culpada de tudo. Mas nos estados de direito, nas democracias, não. Tanto Bolsonaro quanto Moro não entendem esse princípio. E por isso eles se insurgem contra o Lula, porque eles não entendem este princípio. Então, veja só o que Moro falou e que Bolsonaro repetiu e repete. Aliás, eles são iguais. Eles não têm nenhuma diferença. Não têm nenhuma diferença. Eles são pessoas inaptas. O Bolsonaro é inapto e o Moro também. E do ponto de vista mental e cultural, eles também são iguais. O Bolsonaro é um pouco mais culto que o Moro. Essa que é a verdade. Sim, Bolsonaro é mais culto que o Moro. Bolsonaro é capaz de não ler livros e falar que não lê. O Moro carrega livros em braço de braço, mas ele não lembra do que leu, porque nem isso ele é capaz. Ele não é capaz nem de dizer que ele não leu. Bem, onde é que está o problema? O problema está que a ONU fez uma avaliação ampla da situação brasileira. A pedido, claro, dos brasileiros e, em especial, dos advogados do Lula. E, ao fazer essa avaliação ampla, após muito tempo percorrendo toda a documentação, a ONU chegou à conclusão que houve parcialidade no julgamento do Lula. E mais, que ele, por haver parcialidade, ele não poderia ter sido condenado, como foi, à prisão. Muito menos ele deveria ter perdido os direitos políticos. De modo que a saída do Lula, do processo eleitoral de 2018, e que fez esta inflexão na política brasileira, porque sobrou para Bolsonaro, é alguma coisa que teve participação jurídica. E não só participação política eleitoral. Uma participação jurídica com clara intenção política. Bem, O resultado não espanta. Por quê? Porque nós, aqui dentro do Brasil, escutamos os áudios dos hackers que mostraram que o Moro era o juiz e, ao mesmo tempo, ele ajudava nas investigações. De modo que ele conduzia a Lava Jato junto com o Dallagnon. O que é, né, uma situação completamente ilegal, ilegítima e imoral. Juiz é juiz, investigador é investigador. Não pode haver, né, o cruzamento de funções. Porque o cruzamento de funções mostra que o juiz não quer julgar. Que o juiz quer perseguir. Por isso ele faz a investigação para sair as provas que ele quer. E nem assim ele conseguiu produzir as provas que ele queria. Ele acabou julgando sem provas e acabou julgando com aquela frase. Por convicção. Eu tenho convicção que ele é culpado. Pois bem. Isto tudo aconteceu e ontem isto foi apresentado ao Moro pelos jornalistas. Que disseram ex-ministro Moro. O que o senhor tem a dizer? Ele disse primeiro uma mentira. Que ele não perseguiu o Lula. Que ele foi imparcial. Mas sabendo que isso é uma mentira ele foi obrigado a dizer uma segunda frase. E essa segunda frase mostra que ele não entende um princípio básico de direito que é aquele que eu enunciei no começo do vídeo. Qual? Veja só como que ele não entende. Qual o não entendimento dele? Ele disse a seguinte coisa. É. Mas o Lula não foi provado a inocência dele. Não foi provado que ele não fez a corrupção na Petrobras. Não foi provado que ele não fez o Petrolão. Fora bolas. Veja como ele inverteu. Ou seja, tem que provar que o Lula é inocente. Não. É o contrário. Tem que provar que o Lula é culpado. E esta é a função dele, Moro. E ele não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque ele não encontrou provas. Porque ele julgou só por convicção. e mesmo as provas que ele encontrou e as delações premiadas que ele fez ficaram invalidadas dado que ele havia ajudado na investigação. Entenderam? Ou seja, quem fez a acusação foi o Dallagnol, a promotoria pública. E quem fez o julgamento foi ele. Eles é que tem, portanto, Dallagnol e ele, que, produzidas as provas pelo Dallagnol e julgadas pelo Moro, encontrar culpa. Inocência não se encontra, porque a inocência é o ponto de partida, é o que é dado. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, a prova é da culpa e não da inocência. Portanto, não tem sentido o Moro dizer mas não foi encontrada a inocência do Lula. Ou seja, a ONU não falou que ele é inocente. É claro que a ONU não falou que ele é inocente. Ela não tem que falar ele é inocente. O que ela teria que fazer é provar a culpa. Mas a ONU não tem que provar a culpa nem a inocência. A ONU estava avaliando o julgamento. Ela estava fazendo o julgamento do julgamento. Então, ele não entendeu o que a ONU fez, mas pior, ele não entendeu um princípio fundamental do direito. Como que esse cara deu aula em faculdade de direito? Como, gente? Se o básico, aquilo que todos nós sabemos, ele não sabe. Em outras palavras, como que ele fez para fazer o curso de direito se ele não sabe aquilo? que qualquer garoto que fez o ensino médio e um bom cursinho para fazer uma faculdade pública aprende. Aliás, é uma coisa que nem precisa fazer faculdade, porque é uma coisa que é dita na TV, é dita em todos os lugares. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E quem acusa tem o ônus da prova. Tem que provar. É por isso que quando a pessoa não prova aquilo que ela fez a acusação, o outro pode se sentir prejudicado e mover um processo contra ela, que é o que o Lula está fazendo agora contra todos que o acusaram. Então, não cabe ele pedir para a ONU que prove a inocência do Lula, dado que não tem que provar a inocência, tem que provar a culpa e é ele, Moro, que deveria ter feito isso e não conseguiu. Não conseguiu porque não tinha jeito. E vendo que não tinha jeito, extrapolou, ultrapassou a lei, perseguiu um político. É incrível, gente. Eu fico pasmo de saber que tem gente como o Carnal, né, Leandro Banal, que foi jantar com o Moro para eles tramarem um pós-graduação lá na PUC online do Rio Grande do Sul. Onde tem como professores quem? O Banal, não sei se o Pondeca está lá, mas veja só, né, é um pós-graduação online, um pós-graduação online, com figurões palestrantes de tudo quanto é canto. então você não sabe qual é a linha de pesquisa, você não sabe o que eles pesquisam, você não sabe o que forma dali. É gente que tem um currículo fraco. Ah, então eu vou esquentar meu currículo fazendo um pós-graduação onde tenha grandes nomes. Grandes nomes do quê? Grandes nomes da mídia e não grandes professores. Então eu estava levando o Moro para isso, né, porque ele era o herói da classe média, o homem que havia prendido o presidente, então ele iria dar aula nesse pós-graduação. Por isso que eles fizeram aquele jantar juntos, estavam acertando isso. E por isso que depois o Moro convidou o Banal para fazer palestras lá no Ministério da Justiça, lembra? No governo Temer, então. estavam tramando. Aí o Moro perdeu o prestígio, o Banal se afastou e a PUC se afastou. Mas isso seria mais um, né, lá dentro dessa programação esdrúxula e ridícula. E pode ter um ou outro bom professor, não estou dizendo que não tenha, mas a questão é que não é uma pós-graduação, uma pós-graduação tem linha de pesquisa, tem anos de pesquisa juntos, não é você pegando um catado de palestrante. Embora você possa pegar excelentes professores, pode pegar até gente no exterior, mas faz parte de uma organização onde tem o Banal, onde tem o Banal e onde teria o Moro. Como que um cara como o Moro? Bom, se o Banal dá aula, o Moro pode dar, né, porque o Banal é mais imbecil que o Moro. Pelo menos o Moro não fala as frases que o Banal fala, porque as frases que o Banal fala, o próprio nome dele já diz, ele é o Banal. Mas que o Moro não pode pisar numa faculdade de direito, não pode, gente. Porque é a mesma coisa que um arquiteto não tem noções básicas de desenho, não saber traçar uma mediatriz. É a mesma coisa que um engenheiro não saber a ordem das quatro operações. É a mesma coisa que o médico não tem nenhuma noção de anatomia. É a mesma coisa que um filósofo que não leu Platão. não dá. É o Biabá. Ele não sabe o Biabá. Não é que ele quer confundir a população, não. Ele não sabe mesmo. Ele não sabe. Ele não sabe o princípio básico constitucional da nossa vida legislativa, da nossa vida judiciária, da nossa jurisprudência. Ele não sabe o princípio básico pelo qual o direito romano transitou para o direito napoleônico e criou a figura da inocência básica. Então, gente, sinceramente, não é só a carteirinha da OAP que tem que tirar do Moro. Eu acho que tem que tirar do Moro o diploma de advogado e acabar com essa história de que ele dá aula em algum lugar ou contratar ele para qualquer serviço. Esse cara tem que ser levado em Maringá e posto lá em praça pública como um monumento de Maringá. Um monumento a semvergonhice da classe média. Por o Moro lá, preparado, todo dia ele fica lá. Ele vai levantar às oito da manhã e vai até a praça pública de Maringá e lá ele fica até às oito da noite em exposição. Embaixo, uma faixa. Aqui está o que Maringá produziu como uma espécie de estupidez humana associada à imoralidade universal. E isso, gente, quando ele tirar férias, o Bolsonaro substitui durante um mês ele porque é o mesmo cocô. É isso. Olha, deixa eu explicar uma coisinha para vocês agora aqui em relação ao canal. Se vocês precisam dar o like, mas fazer o comentário fixo, porque é isso que impulsiona o canal. Outra coisa é, nós temos que nos reunir no Telegram para fazer a discussão desses vídeos, dos assuntos, dos livros, senão a gente não cresce. E o like, like, comentário fixo e entrar no Telegram. A outra coisa é a compra dos livros. Nós temos a República de Bolsonaro, você tem que comprar e ler, semi-capitalismo, democracia de Bolsonaro e o narrativo contemporâneos. Esses quatro livros você tem que ter. Ah, professor, mas eu li, não entendi. Mas eu estou aqui, caramba. Eu estou no e-mail, eu passo o dia inteiro para criar um ambiente para você crescer. São dois doutorados, dois mestrados, eu tenho formação, estou disponível, você não usa porque você não quer. então, vamos, 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 vamos trabalhar. Nós precisamos crescer, nós precisamos enfrentar a direita e a esquerda burra. É isso. Daqui a pouco eu volto. é isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri